Não posso negar que você é a porta de barra É a dor de uma chance, mas é o que está Agora com ele, com ele, com ele, com ele, com ele Que me dói os olhos, minha praça, minha carro, meu Deus A gente sempre se entendeu, e tudo que é seu, meu Deus É pessoas demais, o que existe entre nós Sente o que meu bem diz, você é aquele mais feliz É o sol que me aquece, é o amor que eu tanto sonhar Não tenho mais palavras pra dizer que te amo E não deixo você nesse mundo por nada Tenho mais palavras pra dizer que te amo E não deixo você nesse mundo por nada Não posso negar que você é meu forte, falha Mas é meu mundo, é meu gelo, meu céu, minha estrada Agora vou ouvir quando diz, vem pra mim, me deseja E me olha os olhos, minha praça, minha carro, meu Deus A gente sempre se entendeu, e tudo que é seu, é tudo, é real É pessoas demais, o que existe entre nós Escute o que meu bem diz, você que me faz feliz É o sol que me aquece, é o amor que eu tanto sonhava Não tenho mais palavras pra dizer que te amo E não deixo você nesse mundo por nada Não tenho mais palavras pra dizer que te amo E não deixo você nesse mundo por nada Eu te amo E não deixo você nesse mundo por nada Por nada Eu te amo E não deixo você nesse mundo por nada Por nada Por nada A gente tinha tudo pra dar certo E uma vontade louca de se amar E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto o meu coração Só mesmo essa distância pra nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão O preconceito vence a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora... E agora que eu faço Pra me vencer e ser tão braço A barra com a história da respeito de fé Vai tentando o sorvimento Se o seu grande amor sobe Se um outro pagodeiro aparecer Com faixas e com flores pra você E isso provocar lembranças minhas Com certeza não terá mesmo valor Tenha coragem pra fazer como eu fiz A minha intenção foi te fazer feliz E agora o que eu faço Pra viver sem seus atrasos Acabaram com a história da princesa e do bebê Vai tentando o sorvimento Se o seu grande amor sobe A gente tinha tudo pra dar certo Tinha carinho, amizade, muito afeto E uma vontade louca de se amar Toda hora, toda hora E sempre que eu te via na televisão Acelerava tanto meu coração Só mesmo a distância é que podia nos separar A gente parecia ser tão forte E agradecia a Deus por tanta sorte E o povo abençoava o nosso amor E agora vem você com essa decisão Preconceito, vença e a nossa paixão Deixando em nosso peito tanta dor E agora E agora o que eu faço Pra viver sem seu coração Pra chamar a sua história Pra chamar a sua história E agora Pra chamar a sua história Se o seu grande amor sobe Sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E agora E agora A gente vai se amar A gente vai se amar A gente vai se amar Acabaram com a história Pra chamar a sua história Pra chamar a sua história O seu grande amor sou eu O seu grande amor sou eu O seu grande amor sou eu